A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Agora eu acho que é vibe, certo? Ninguém veio pra Marcelo essa porra não Vamos que vamos, DJ Marcelo! Mantenha lá em cima, mantenha lá em cima Pra todas as minas firmes e pra todos os cabras da peste Diga zona, veste, veste Pra todas as minas firmes, pra todos os cabras da peste Diga zona, veste, veste Rimas em três, dois, um Young, aqui na minha frente Desculpa, parça, você é fraco, você não tá pra frente E hoje eu vou te mostrar que sua rima já devassa Esse daqui é o Young Black, que até o Young masca E aí? É só de te quebrar na rima, pai É porque você é fraco, hoje pra casa cê vai É porque você me entende, hoje cê volta mais cedo Porque você tá trombando e você eu vejo medo É diferente, 45 segundos Pra matar esse indigente, pra matar esse vagabundo Pra mostrar pra todo mundo o que é rap nacional Pra mostrar pra esse vagabundo o que é rap racional Eu vou ter que te mostrar, é porque você me entende Hoje cê já vai apanhar e você não tá pra frente Hoje eu vou mostrar pra esse cara a rima verdadeira Que isso é zona leste, tá pisando na trincheira E aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar Uou! Oh! 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 Knight vai detective �... câl denunha Muita vez que o Young masca, só irmão Já que toda vez que o Young tenta me masca Ele tem uma dor, estomacal Vende essa barrada, por isso que agora eu tô na linha Bispo pro seu jogo de xadrez Cê não é nada sem sua rainha, hein É por isso que agora é o nome de João Pessoa E esse Guarulhos vai mostrar Que é de espinho a minha coroa, hein E é por isso, meu mano, cê nem é pôrmago Esse cara falou nada de Young Masca Brita ou mastiga, meu plano, esse tuzão no estômago, né Se lhe der essa vida, se lhe der seu cuzão Toda vez que você olha, você se limita Essa é indigestão, só que no final disso Essa rima você nunca erra Sabe por que você nem sente medo? Eu sou o Whispit, mas depois da terra, hein É por isso que eu sou o Jayden Fazendo aquele flow que você viu Só que no final se anda de skate ou slackline É por isso que importa Essa rima é em Brás, eu vi de Guarulhos Eu sei que essa aqui é a leste, mas fazendo o rima eu me sinto em casa Eita, falou bolotes nos seus ouvidos, meu mano Calma, calma, calma Vamos lá Votação, agora viu quem gostou dessa imagem de bispo Diferentemente, mentemente, mentemente, barulho Quem gostou dessa imagem de Young Black? Ooooooo Ixi Jurados em 3, 2, 1 Young Black 1 a 0 e tudo que voooow DJ Marcelo, você que solta bravo Já levanta a mão família, levanta a mão Vigiloso pra caralho Vigiloso pra caralho Vigiloso pra caralho É só a primeira batalha, vocês não estão morrendo ainda não, né 100 reais, 100 reais, 100 reais, 100 reais Vigiloso pra caralho E geral, hein, ó PoW PoW Vem aqui, ó Pode avisar que nós chegou pra botar água no feijão Sou na Leste ao Caldeirão Me safem rumah que nós chegou pra botar água no feijão Sou na Leste ao Caldeirão Torrala é seu cadeirão Ô, ô, ô O pericão é o meu caralho Seleciona, seleciona Vô, 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 vô Bicho, esse aqui é o bicho Esse é o seu cadeirão Cê quer ser assado ou você quer ser frito, hein? Fraco, é por isso meu ano Hoje eu piso no seu calo Represento o Frida Kahlo Esse aqui é de frito, é o galo Frito, cê tá ligado, eu não falo Esse cara não é o MC Que eu te mato, cê tá ligado que você sai daqui Por isso que agora eu fico puto Esse cara tá me deixando puto Hoje você vai, ninguém é esse Se aprendeu a rimar, mas com sete minutos, só que eu O que te vira não é um fato, sim Cê sabe que nós faz o closing Mas não importa, meu mano, eu causo o seu fim É, por isso que agora Eu vou ter que te dizer Não sabia o meu nome até eu chegar Depois que eu te bater, cê não vai mais reconhecer Sua face, se olha, cê fica no impasse É por isso o seu arrombado Configurar o seu iPhone com a sua cara Ser desconfigurado ou desfigurado Não importa, amar a partitura De figurinha você entende Eu sou favorito, eu sou figura Falou que nasceu pelo ascendente Vem gerar com a mão pra cima Na verdade, vem gerar com a mão pra cima Vem gerar, 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 gerar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Ih, mamá Eu acho que um Cherry grito pra me mata esse cara Sem maldade eu já vou te dizer Ele falou de frango eu aqui voço pra você Sabe porque que você não entende? Hoje aqui voce vai se foder Ele veio de Jack, Guarulhos Mas de Guarulho eu só conheço o tal, já tá bem Pronto, hoje eu fiz o frio Sem maldade, então vai cagar E rima louca na sua mente Sem maldade eu já vou te beijar Você é o quê? Você é o frango frito, sem maldade Aqui você tá de poca Hoje você não é o frango frito Hoje o... calma aí com a gota Certo? Eu não sei se você, meu parceiro tá de paz Hoje é a sua frente, sem maldade Aqui você vai tomar Hoje você vai perder Você sabe que eu sou sincero Essa sua vai somar Vai tomar um 3 a 0 E hoje na batalha Você não esbraza Eu já vou ter que falar Hoje eu me sinto em casa Aê maluco Com a rima que é vagabunda Hoje eu me sinto em casa E tô chutando a sua bunda Terceiro! 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 Tateia unânime girada de um trecho Terceiro round na casa Vem para o par Young Black começa É bate e volta 4222 4222 Pode ser? 4222 é marcha no QA DJ Marcelos Só solta o beat quando tiver geral com a mão pra cima Não solta agora não, sem maldade Vem geral, parai Pode soltar Puxa nunca vai, até 20 não pode Bata esse cara no Detroit Puxa nunca vai, até 20 não pode Bata esse cara no Detroit Vem geral, ô, 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 ô Bata ele, cara Bata ele, cara Excelente, cara Excelente, cara Cabra, ô, 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 ô Prá Colô da minha cidade Eu não esqueci Esse cara é muito fraco Não tem compromisso É por isso que agora Cê virou um túnel Cê tá ligado Que aqui eu faço barulho Espera outro apito o beat Você sabe Porque é o rei do Detroit E ele Ele Vem de barulhos, mano Cê sabe é isso, mano Me importa o que você faça Eu sigo improvisando Ele vem de barulhos Eu já vou dizer Ele vai dizer Com a pista aqui do JP Eu já vou dizer Pena rima louca, nem TRP, o flow de Detroit é Guarulhos, pena que não é de vo-vo-se Aí, eu já vou te matar, então aqui na minha frente vai cair É diferente da ponte pra cá, e hoje eu já vou ter que falar Jardim Perigo e Peri Oh, oh, por isso que cê tá fudido, cê falou mais do que você né meu amigo Esse cara agora fala de Jardim Peri, não importa bem, de Jardim Peri, você ficou em perigo Não fiquei, não fiquei sem maldade, eu já vou ter que bater aqui na criatividade Ele já vai perdendo, por isso que fica com a bisbaixa E hoje na batalha, hoje tá tomando golpe baixo Me golpe baixo o quê? Cê tá ligado o quê? Eu vou fazer o mano que agora sai daqui Sabe por que cê toma pé? Eu tomei golpe baixo igual o Gris Todo mundo te odeia Como todo mundo me odeia, eu vou explicar pra tu Hoje na batalha, mano, vai de norte até azul Ele tá parecendo a Rochelle, foi até, pareceu um discolado e a Copacu tá manco no cu Que ideia que é essa? Mano, cê tá ligado que você não rima besta É por isso, mano, que você tá fresco, pode pá Vou te bater até ficar... Ah, esqueci que cê já parou Eu já vou daqui falando a rima que já inflama Todo mundo me odeia, mas aqui vocês me amam É bem diferente, meu mano, aqui você me ideia Pode pá, todo mundo me odeia, eu amo essa plateia Tô indo pra batalha Ai, 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 caramba Mano, vamos, começamos, hein, começamos, hein É, atenção à votação, é, todo mundo deixou da hora a batalha, mas só um vai passar, então atenção, atenção, atenção Por ordem de rima, bairro quem gostou das rimas de Young e Black, bairro quem gostou das rimas de Bispo Vixe, calma, calma aí Jurados em 3, 2, 1 1 a 1, calma, não, pera aí, parceiro, calma aí Bairro quem gostou das rimas de Young e Black Bora ver quem gostou das rimas de Bispo Pode, não sabe, parceiro Ae, rapaziada, papo reto, o bagulho deu Young e Black mesmo, o moleque rimou muito melhor, tá ligado De verdade, mas faz máximo respeito pra quem se admirou, pra quem gostou, tá ligado Mano, acompanha nós nos trampos, Bispo MC, Young e Black, tamo junto É, rapaziada, rapaziada, rapaziada É, rapaziada, rapaziada Muito barulho do parabéns da MC diretamente da Cidade Obrigado.